10 horas e 51 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade fim do primeiro turno propaganda eleitoral começa dia 12 de outubro e as próximas eleições para a escolha do governador do estado do amazonas vai acontecer no dia 28 de outubro então todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade fica ligado que a partir do dia 12 começa a propaganda eleitoral na tv aquela propaganda eleitoral gratuita dessa vez com menos tempo se eu não me engano são só 30 minutos e você que tem do outro lado vai poder acompanhar de novo as propostas do candidato à reeleição amazonino mentes e do candidato wilson lima então você que tem do outro lado fica a par do que está acontecendo na cidade que a gente vai trazer e atualizando você de todas essas informações que vem acontecendo na cidade programa da comunidade começa a gente vai trazer hoje denúncia da comunidade fica esperto contamos já com a sua participação 3 307 39 51 e 3 307 39 52 tem whatsapp novo pega o celular lá onde está escrito agora vai trocar o número número agora é 9 9 2 0 7 0 0 90 9 9 2 0 7 0 0 90 e você que tem do outro lado continua ligado com a gente carlinhos vem aqui comigo carlinhos vamos aqui no nosso agora premiado minha nossa senhora olha esse bolo de chocolate gente leuza você voltou como foram as eleições para você gente leuza que seus candidatos ganharam mentira você não vota ainda porque você é criança você ainda não pode votar só vai poder votar a partir dos 16 anos estamos aqui com o bolo da vovó tereza gente leuza é a personificação da alegria da educação quando o pessoal aqui tá mal educado um brigando com o outro isso nunca acontece mas às vezes quando acontece todo mundo mira a gentileza né nilza mira a gentileza de gentileza a personificação da alegria então ninguém vai brigar com ninguém olha hoje vamos adorçar nossa segunda-feira vamos começar nossa segunda-feira com bolo de chocolate tem um bolo de chocolate da vovó tereza você que tem do outro lado acompanhando o programa fica ligado e liga 3 3 0 7 99 50 para você poder levar para casa o bolo da vovó tereza que você vai fazer alô não vai dizer e aí marcia tudo bem pode dizer também mas só depois que você responder a pergunta respondeu o meu alô que é bolo da vovó tereza primeira casa de bolo caseiro de manaus você acompanha imagens aí do bolo da vovó tereza da casa que fica lá no parque das laranjeiras são três endereços parque das laranjeiras parque 10 e também dom pedro alas e vanessa corre lá para a redação antes que corre lá para o suíte antes que só pra vocês em eu se eu fosse você nem tava mais aí e vão está te chamando em alas e vanessa também solta a sirene para os dois solta a sirene para os dois vamos lá eleições de 2018 começa a correria para o segundo turno a gente vai trazer os detalhes de como vai andar todo esse segundo turno para você escolher o seu governador nosso governador para a gente escolher o nosso governador no dia 28 de outubro de 2018 você que tem doutorado continua ligado com a gente aqui no carlinhos assembleia legislativa população renova 50% dos parlamentares quatro mulheres dessa vez fazem parte da assembleia legislativa do estado do amazonas câmara federal somente dois deputados só dois deputados conseguiram a reeleição ea população resolveu renovar a nossa representação estadual na câmara federal em brasília seis deputados federais são completamente novos e a destaque a gente vai trazer pra você no senado plínio valério foi a grande revelação dessa dessa apuração de votos em primeiro lugar com 800 mil votos eduardo braga representa os dois representar a república lá no congresso nacional no senado federal juntamente com o mar aziz que volta para o senado federal e tem mais quatro anos de de governança ali dentro do senado federal enquanto isso a violência continua criança de quatro anos testemunha criminosos entrando na casa dela na casa da criança e atirando contra os pais a mãe que recebeu quatro tiros morreu na hora o pai recebeu dez tiros recebeu atendimento está sendo atendido em um dos hospitais da cidade ea gente vai trazer os detalhes pra você que tem do outro lado no centro da cidade homem é encontrado com uma estocada na altura do coração o corpo dele foi encontrado estava morto ea gente vai trazer pra você os detalhes durante o nosso programa da comunidade dá destaque pra você que tem do outro lado tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa da comunidade que já está no ar daqui a pouco a gente vai trazer pra você como é que ficou o cenário político do estado do amazonas os votos as abstenções como é que foi as primeiras como é que foram as primeiras falas dos dois candidatos que vão para o segundo turno wilson lima e amazonino mente a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho mas vamos com comunidade olha só a gente vai trazer destaque pra você com comunidade fica ligado bruno consega foi lá fazer daqui a pouco a gente vai trazer informações pra você que tem doutorado sobre política e vai trazer pra você comunidade tá pronto material vambora ver aqui vambora ver hoje que a gente vai trazer pra você no armando mendes destaque de comunidade problema de infraestrutura e o vitor hugo que esteve lá e vai trazer detalhes pra gente aqui na tela vitor armando mendes é um bairro da zona leste da cidade segundo o ibge mais de 30 mil pessoas moram aqui só que o bairro está abandonado apresentei vários assaltos de pessoas saindo da escola os ônibus demoram de uma hora ou mais 40 minutos você vir fazer uma matéria à noite aqui você vai ver aqui é tudo escuro a infraestrutura aqui do bairro cara não tá muito boa não inclusive eu moro numa rua que se a gente desse lá embaixo só vendo para mostrar como é que tá entendeu aqui tá tudo bonitinho aqui a principal né mas descendo aqui ó lá embaixo mesmo na rua que eu moro tá meio precária situação onde é que é a rua que descendo a rua aí aqui lá embaixo atrás da vila olímpica vamos lá me leva lá que a gente vai andando lá então bora lá pelo caminho já é possível ver os problemas o carro até passa mas com dificuldade então a gente precisa de uma força né para ajeitar nossa rua aí tá complicado olha além da rua tá todo esburacado a massa a gente vê também a questão da coleta do lixo olha aqui ó coleta do lixo passa e quando passa o caminhão ainda estraga a rua não é não verdade ele geralmente por outro caso o asfalto também não é aquela aquela de boa qualidade né então aí já fica complicado vocês moradores aqui dessa travessa o que que vocês pedem das autoridades qual é a providência que vocês querem que as autoridades tome a partir de agora bom a gente quer que a nossa rua seja asfaltada né que tem a infraestrutura bacana para gente que negócio aqui não tá bacana não entendeu a gente espera um a força do dos órgãos competentes né para que dessa força para gente aí para melhorar nossa rua né então é isso Márcia essa aqui atravessa israel bastos aqui no bairro armando mendes e como a gente pôde ver tá bem complicada mesmo a situação espero que as autoridades competentes deem um jeito nessa rua vai com você é o agora eu fico achando engraçado é o cachorrinho seguindo o vitor e o denunciante o tempo todo na entrada toda que o cachorrinho também tá chateado com essa falta de infraestrutura olha gente armando tudo mendes tá a gente faz piada com cachorrinho que o cachorrinho tá ali no meio dos dois mas é para cansar já deu tá cansado já o negócio viu a gente manteve contato com a secretaria municipal de infraestrutura ea secretaria municipal de infraestrutura disse que tá dentro do cronograma de obras qual é a grande vantagem desse ano de 2018 que tá castigando a gente com esse calor de rachar nem tudo é de todo ruim nem tudo é de todo bom já diz o ditado antigo né de tá todo ditado antigo né é mais ou menos aí nem tudo é de todo ruim nem tudo é de todo bom claro que esse sol escaldante tá castigando a população mas é bom pra quê é bom é bom para as obras as obras que estão em andamento da secretaria municipal de infraestrutura continuam em andamento e a gente espera que armando mendes receba o mais rápido possível todas essas obras de pavimentação de esgoto de calçada porque deu não tem mais condições a gente receber notícias como essa que a gente está acompanhando todos os dias não tem mais condições da gente acompanhar tudo isso que a gente tem visto aqui ea gente está trazendo pra você que a semif informou que está dentro do cronograma de obras ea gente vai trazer pra você aí esses detalhes então olha você que está acompanhando o programa da comunidade continua ligado com a gente que a gente vai trazer pra vocês detalhes agora e principalmente você que está aqui ligado daqui a pouco tem bolo da vovó tereza daqui a pouco a gente vai trazer notícias pra você de eleições estou ansiosa pra gente ver os dados ontem que estava acompanhando a gente pelas nossas redes sociais a gente encerrou o programa faltando cinco por cento só das urnas apuradas hoje cem por cento das urnas foram apurados que a gente vai trazer destaques para você enquanto você se prepara para anotar os números a gente muda de assunto porque tem destaque aqui de qualidade de vida embora terminar o ano maguinho maguinho vem cá vem aqui comigo que eu vou conversar com você que tem do outro lado sobre o baricapes você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida que tal conhecer um programa natural que ajuda você emagrecer sem os riscos da cirurgia o baricapes é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira sua fome assim fica fácil emagrecer não é não vamos ver aqui como é que é mostra aqui pra mim carlinhos olha só dentro das cápsulas tem esse composto de fibras tá vendo aí em contato com a água esse composto de fibras vira uma espécie de gelatina uma geleia que ocupa expande e ocupa espaço no seu estômago ficando bem pouquinho espaço para comida assim fica fácil emagrecer são só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água e você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade da cirurgia emagrecendo dia após dia ligue para o número que está aí na sua tela o 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje você adquire agora o seu kit baricapes e você pode emagrecer até 12 quilos minha gente 12 quilos em três meses ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono ah tem mais tem um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio dosando cada classe de alimentos muitas verduras proteína carboidrato na medida e um livreto de acompanhamento e ligando agora você pode adquirir o baricapes a partir de 49 reais e 90 centavos mensais é sério 49 reais e 90 centavos mensais para as 20 primeiras pessoas a nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito corre kit baricapes 0800 580 0282 você pode pagar no cartão de crédito olha só que benefício que maravilha faz bem viver bem e aí faz bem viver bem vamos lá minha gente você que tem do outro lado a gente vai para o rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta enquanto isso vai ligando e vai mandando sua mensagem para o nosso whatsapp que agora é novo fica ligado no novo número segue a gente nas redes sociais alô facebook alô nosso canal do youtube fica ligado lá se inscreve clica na notificação vambora vambora para o agora kids no próximo sábado eu ia chamar o intervalo não vou chamar não não vou mais chamar não vamos pro nosso avão pintar o mesmo eu só para fazer de leva hoje em pessoal para fazer de novo que ela daqui a pouco a gente volta